Depois dessa minha primeira luta, o meu professor Yuri Caldo me levou para a academia do professor Doria, Luiz Carlos Doria, para treinar boxe. Eu acho que isso foi a maior visão para o meu professor, tanto eu agradeço muito a ele, o Yuri Caldo, por te ter. Ele me levou para outro treinador, coisa que naquela época, hoje até existe um pouco mais, mas naquela época não existia, o treinador queria segurar o atleta para ele, para ele fazer o atleta, só ele, entendeu? E o meu professor não foi assim, ele foi lá e me levou no Doria, ele sabia que eu tinha potencial, e me apresentou para o Doria e disse que o Doria tomasse cuidado lá comigo, tipo, cuidasse de mim, porque eu tinha um grande potencial. E eu acho que isso foi incrível para mim, eu agradeço a ele até hoje por isso. E eu comecei a desenvolver o boxe daí com o Doria e aprender boxe desde o início, tudo, entendeu? E fui desenvolvendo. E isso foi acontecendo, eu fiquei treinando em Salvador, e o Minotauro, o Minotauro, eu conhecia lá eles em Salvador, que eles iam para lá ficar um tempo na casa da família deles e coisas. E eu, como o meu professor Doria já conhecia ele e o Yuri Caldo também, eles me apresentaram para eles e conforme eles iam para lá eu ajudava eles no treino, a gente ficava lá, entendeu? Juntos. E eu fazia o que eu podia por eles, assim, ajudando. Ajudava mais fazendo força do que técnica, né? Mas era uma ajuda. E aí que começou a minha relação com eles e depois, conforme foi passando o tempo, eu fui fazendo outra luta. Aí já fui treinar no Rio com eles para ajudar para uma luta deles. Aí cada vez eu fui ganhando mais experiência e aprendendo mais. Foi difícil. Foi difícil porque eu, sem técnica, eu era forte, sempre fui o cara forte, sempre trabalhei com coisa de pesada, já fui servente de pedreiro, trabalhei com transporte de cargas e tudo mais. Então eu sempre fui forte, então eu podia ajudar com força, mas não tinha muita técnica, então eu sofri muito, entendeu? Apanhei bastante. Eu acho que foi isso uma das coisas que... Mas não desisti. Tinha dias que eu não conseguia nem dormir de dor no corpo e tudo mais, mas eu não desisti. Continuei no objetivo e também tive muita sorte na minha vida, né? Eu acho que, graças a Deus, pessoas boas estão ao meu redor e por isso que eu estou onde eu estou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto